Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje com The Hunter Call of the Wild para mais um episódio aí da nossa série, galera E vocês já estão vendo que está de noite, beleza? Caçada hoje noturna, tranquilo? Porque a gente tem uma missão aí que, vamos dizer, complicada pra gente estar fazendo, beleza? O nome da missão é Tornando-se Alpha E a gente precisa abater e recolher um urso cinzento, beleza? Não é urso pardo Com um só tiro no coração, com um arco e flecha ou uma besta, galera E além disso, a gente precisa ganhar uma pontuação de ouro ou superior, beleza? Ou seja, lá vamos nós na luta contra o urso de novo, galera Olha o caribu ali, mano, ó Um grupo de caribus passando, beleza? Olha ali mais um nível 4, né mano? Que a gente só encontra caribu nível 4, cara Meu amigo, a quantidade de caribu nível 4 que tem nesse mapa É sinistra, 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 beleza? Mas enfim, o nosso foco não é caribu O nosso foco é urso Urso, urso, urso cinzento, beleza? A gente precisa abater e recolher o urso Com um só tiro no coração, de arco e flecha, né? Eu vou usar o arco e flecha E ganhar uma medalha aí de ouro superior, galera Enfim, vai dar trabalho Eu tô caçando a noite, galera Porque os ursos bebem água das 8 da noite até as 11 horas da noite, beleza? Então, eu escolhi esse horário E tô indo pra aquele mesmo lago Onde a gente conseguiu fazer a última missão Acho que foi no episódio retrasado Onde a gente precisava abater um urso Ganhar uma medalha de ouro ou superior, beleza? E passar na verificação de abate com um bônus de 250, beleza? Foi nesse lago aí que eu consegui fazer essa missão Depois de caçar em vários locais e não conseguir, beleza? Mas, enfim, vamos ir pra lá Que assim que eu encontrar um urso, né, mano? Tem que ser no mínimo nível 6 Assim que eu encontrar um urso macho Desse jeito aí, com essas características Eu volto com vocês, beleza? Vambora Eu troquei de localização, galera Tô em um local totalmente diferente aqui E eu estava indo correndo para um rio que tem aqui próximo, beleza? Tô próximo daquela ponte do trem lá Do trilho do trem que a gente precisou tirar a foto E do nada, um urso mandou chamar de advertência aí, galera Tá aqui pra baixo, cara Eu imediatamente me abaixei, certo? Tô tentando me esconder aqui E vou me levantar já já pra tentar avistar ele Porém, no chamar de advertência ele tava muito próximo Ele tava, tipo, entre 60 e 80 metros, galera Isso é muito perto Entendeu? O negócio é que eu não tenho visão Ele mandou três chamar de advertência No primeiro eu parei E depois de eu ter parado Ele ainda continuou mandando Porém, eu não tenho visão dele, galera Tô desligando essa lanterna Porque parece que eu tô tendo mais dificuldade De enxergar com a lanterna Do que sem a lanterna Deixa eu ver aqui, galera Se eu consigo ter visão dele Nada, nada, nada Sai daí, Simba Nenhuma visão, galera Foi nessa direção aqui, cara Foi nessa direção aqui O problema é eu vir andando assim E ele tá aqui perto ainda Me ver e fugir, entendeu? Eu tô agachado Tô agachado Mas os bichos conseguem Perceber a gente muito fácil Ó Um alto se mandou chamar de acasalamento Lá pra cima Aqui parece que tem uma Uma descida Opa, tem rastro ali Provavelmente é rastro do urso Beleza? Vou seguir esses rastros, galera Na esperança de encontrar Esse urso aí Tomara que a gente encontre Galera, depois de avistar Três fêmeas ali Bebendo água Finalmente eu encontrei um macho E é um macho nível 6 Ele tá a 130 metros da gente Beleza? Eu pra evitar Eu já vou agachar aqui, galera Deitar, né? E vou ir deitado Beleza? Vou tentar me aproximar Desse urso O máximo que eu conseguir Pelo menos 60 metros Beleza? Pra gente tentar dar o tiro aí Com o arco Se a gente acertar o coração E conseguir abater ele Com o tiro no coração Grande chance de dar ouro Beleza? Então Vamos ir se rastejando aqui Igual uma lagartixa Beleza? E quando eu estiver próximo do urso aí E se ele não fugir Vocês estão ligados, né? Eu volto com vocês Vambora 90 metros, galera Ele ainda tá calmo ali Beleza? Quem não tá calmo mais é eu Tô com medo de espantar ele Ainda tô indo rápido Eu consigo reduzir ainda mais Minha velocidade Porém A gente vai demorar muito O negócio é ter paciência, né, mano? Mas não adianta nada Ter paciência Chegar na hora E errar o tiro Enquanto ele estiver calmo Eu vou me aproximar Do jeito que eu tô Me aproximando aqui É, rastejando aí Um pouco mais rápido Ele tá calmo ainda, galera 77 metros, mano Cruzem os dedos aí, galera Cruzem os dedos Cruzem os dedos Simba, por favor Não me atrapalhe 74 metros, galera Oh, meu Deus Não deixa esse bicho Me assustar, não Deixa eu ir mais devagar Agora, galera E já deixa eu Renovar aqui Meu redutor de cheiro Porque Mesmo o vento Tá sentido contrário Ele tá calmo ainda, galera O vento Tá sentido contrário Porém Eu não vou riscar, não, galera 67 metros, galera Eu creio que nessa árvore Da frente aqui Já vai dar pra gente Dar um paroso nele Eu nem vou mandar O Simba deitar, não Pra não correr o risco De fazer besteira, galera Fica quietinho aí, urso Por gentileza Por, por gentileza Ele ainda tá ali, galera Ele já tá entre 60 e 70 metros Vou tentar chegar nessa árvore aqui Porque nessa árvore aqui Eu posso me agachar Porque não tem como Atirar com o arco deitado Né, galera Olha aqui, ó Tem um pinheiro aqui Deixa eu apagar Essa lanterna, cara Eu fico a impressão Que eu tô Deixa eu remover A marcação também Ele continua calmo, galera A lanterna Dá a impressão Que eu não tô Enxergando direito Mano, acho que vai ter Que ser essa árvore aqui Porque se eu for Pra da esquerda Aí eu não vou ter Visão dele Vai ficar uma árvore Na minha frente ali Beleza, galera Tamo camuflado aqui, cara Tamo camuflado Tamo camuflado Simba, pelo amor de Deus Não entra na minha frente Ó Opa, ficou atento, galera Deixa eu pegar Isso aqui logo, mano Ah, mano O tiro não pegou No coração, galera O tiro não pegou No coração, galera Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Também tava muito longe Morrer, ele morreu, galera Mas o tiro não foi No coração Eu arrisco dizer Que eu errei O primeiro tiro, cara Eu errei O primeiro tiro, galera Ele ficou atento Eu já fiquei nervoso Já, mano Olha a fuga Fugindo A fêmea fugindo Ó, lá tem mais urso Tem um médio ali Olha aqui Outro médio aqui Fugindo Eu acho difícil Um médio da Tem outro ali, cara Ah, são as fêmeas Que estavam aqui Olha aqui Um nível Esse nível 4 Calma aqui Esse nível 4 É 66 metros Da gente aqui Calma Tomou na pulpa Aquele nível 4 ali Ixi, vai morrer ainda Ele tomou na pulpa Morre logo o nível 4 Acho que o tiro não foi Não atravessou ele Igual eu imaginei, galera Mas ele morreu Aquele nível 4 lá Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Vamos conferir aqui Ah lá Eu errei o primeiro tiro, galera Mano, olha onde o tiro passou, galera Não, cara Olha isso, mano Olha onde o tiro passou Atrás do coração dele, galera Era só um pouquinho Mais pra frente, mano Eu mirei praticamente Na mesma altura, cara Só não mirei Na... Tipo No lugar certinho, mano Ah, galera Pelo amor Eu quero ver o pai O tiro pegou Pulmão direito Pulmão esquerdo E escapula esquerda, galera Deu medalha de prata 1177, galera Nossa, mano Pra dar ouro A gente precisa de 60.80 Aqui deu 60.01 Ai, ai, galera É de chorar, mano É de chorar Vamos recolher esse daqui, galera A gente acertou mais um aqui Deixa eu ligar a lanterna, né Porque senão a gente não consegue ver os rás Olha lá Tinha mais urs Porém, devem ter fugido Eu nem sei que horas é agora, cara É, já Já são 11 horas E acaba aí Olha o urso caído aqui, ó O horário de bebida dos ursos, mano Nossa, meu Deus Que testreza Que testreza, galera Que testreza Vamos recolher esse nível 4 aqui Que tomou tiro na polpa De medalha de prata também Olha aí, ó Atravessou e não atravessou Pegou estômago e fígado dele Intestino e pélvis, galera Olha onde esse tiro entrou, coitado Foi mal, urso Foi mal, urso Foi mal, foi mal Olha ela aí, ó Enfim 1095, medalha de prata Independente da medalha, galera Tem que ser medalha de ouro Pra gente concluir a missão Mas além da medalha O tiro precisa ser no coração Beleza O tiro tem que ser no coração What the fuck Um urso mítico aqui, mano Olha um mítico aqui, galera Vamos tentar se aproximar dele O negócio é que, tipo Eu vou me aproximar E, tipo Como que eu vou levantar Pra dar o tiro, cara Porque o arco Não tem como a gente atirar Com ele Como é que fala Deitado Deixa eu regular Nossa, mano Regular 40 É muito arriscado Que eu não vou conseguir Me aproximar até 40 metros dele Deixa eu colocar Uma marcação nele aqui, galera Ele tá, cara Entre Ele tá 126 metros Da gente tá mostrando aqui, galera Deixa eu marcar Não, mano Quero marcar nele aqui, cara Aí, ó Nossa, mano Do nada Um mítico, galera Do nada É o segundo urso mítico Que a gente encontra, hein, cara Esse jogo Tem que entender Que eu não quero mítico Eu quero lendário, né, mano Se fosse um lendário Que eu ia tirar de fuzil, tá, galera Mas como é um mítico, cara A gente vai tentar Concluir a missão E o mítico É óbvio Que ele vai dar a medalha de ouro Beleza Se a gente acertar o órgão certo Tranquilo Eu tô indo mais rápido aqui, ó Tamo a 100 metros dele Deixa eu dar uma olhadinha O vento tá legal Um negócio que não vai ter nenhum local Pra eu me esconder, galera Eu poderia tentar atrair ele, né, mano Hum E agora, galera Tenta atrair ele Ou não, mano É perigoso eu atrair aquela fêmea lá Mas ele não vim, galera Deixa eu caçar aqui um mato Pra eu me esconder E vou tentar atrair ele, galera Tem uma árvore aqui, ó Vamos ficar nessa árvore E vamos tentar atrair aquele mítico Simba, deita aí, Simba Do Neida Do Neida Do Neida, mano E eu andando em pé ali de boa Correndo ainda Do nada Do nada tinha um outro urso ali, galera Ah, beleza, cara Deixa eu ir mais devagar aqui E agachado Pra gente tentar atrair Aquele urso mítico Pra cá, galera Deixa eu me esconder Primeiramente Ficar escondidinho Escondidinho Estamos escondidos Vamos tentar atrair Vamos dar uma olhadinha Opa Não, mas é pra cá Que você tem que vir, meu querido Ô, fêmea Você fica aí, fêmea Vem pra cá, meu querido Você tá com fome Seu alimento tá aqui, ó Lá, ele Deixa eu ver, galera Cadê ele? Agora pronto Ele empacou ali Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, garoto Ele consegue atravessar ali, galera? Tem esse detalhe também, né, mano? Deixa eu ver Ele se moveu, mano Olha lá a fêmea vindo, mano Eu não quero aquela fêmea ali, galera Quero você, o princesa Olha aqui, mano Daqui de fuzil A gente já dava um no coração dele, mano Mas tem que ser de arco, cara Tem que ser de arco, galera Ó, tá 99 metros Deixa eu dar mais uma chamada Você tá com fome Não é possível que você só tá com fome Ó, você só tá com sede Você tá com fome também É, galera Olha ele ali, ó Você não, fêmea Você pode cair 90... Galera, ele tá se aproximando Se aproximando, ele tá Deixa eu chamar mais uma vez O negócio é que ele vim, cara A gente vai ter que ser rápido também Não, cara Ele vem Oxe, não vai pra lá não Para aí Volta beber sua aguinha aí, meu filho Volta beber sua aguinha aí, meu amigo Ô, meu Deus do céu, galera Ah, mano Aí lascou, cara Ele voltou a beber, galera E o pior foi a situação, cara Que ele tava, tipo Virado pra cá Ele tava de lado, né Agora ele tá de costa Ou seja Até se a gente conseguir se aproximar ali agora Pra dar o tiro Vai ser ruim Onde ele tá indo? Eu vou tentar fazer ele Pelo menos virar pra cá de novo E vou tentar a aproximação, galera Beleza, deixa eu vir Nem... Nem tchum, mano Desse jeito aqui Tá ruim, galera Ô, meu Deus Por que eu fui tentar atrair esse bicho? Por que eu não tentei Me aproximar dele E dar um balaço nele Tem urso pra lá Ursa, né Chega aí, parceiro Olha pra cá, ó Vira aqui, ó Galera, não tá mais dando atenção pra gente, mano É, galera Tá 183 metros ali Vamos tentar aquela aproximação Agora tá mais longe ainda Certo? E se eu conseguir me aproximar dele Eu volto com vocês Demorou? Vambora Olha o problema, galera Um média entrou no nosso caminho, cara E ele tá aqui, ó Olha isso Ai, meu Deus do céu Mira Tomou, mas não foi no coração Ah, vai espantar o mítico, mano Tomou E não foi em lugar nenhum Oxe Ficou fuga parada aqui, galera Ah, galera Esse aqui bugou, mano Ele vai me atrapalhar, galera Eu vou matar ele, mano Só pra ele não me atrapalhar, galera Ele ficou fuga parada Eu não ia matar ele, não Morre logo, bicho Só que não vai pra lá pra me atrapalhar, não Morre aqui Morre aqui Ó, o outro lá continuou calmo, galera Beleza O média aqui caiu E detalhe Eu tô com três flechas aqui, mano Ai, meu Deus do céu Vamos tentar aproximar Vamos ir na direção do mítico, galera No mítico Do nada, do nada Eu vi só o vulto dele vindo Desse médio aqui 75 metros, galera Eu tô indo rápido Até demais Ele ainda tá calmo, cara Vou tentar cravar Nos 60 metros, galera Apesar que tem a água aqui, né, mano Não vou conseguir Esse tiro vai ter que ser daqui, galera Ou eu chego mais pra cá Não, mano Eu vou tirar daqui Que pelo menos eu Eu tô de lado Beleza Agora eu morro afogado Eu tenho que atirar aqui, galera Aqui assim, ó Bem aqui Certo? Deixa eu regular Olha eu apertando coisa errada, mano Aqui assim, ó Vamos Regular aí Pegar o arco, né E regular 60 metros Já tá Tá com a munição certa, mano? Tá Oi, meu Deus Aqui assim, galera, ó Aqui assim Aqui assim, ó Pega o arco Levanta Ah, mano Ele se levantou, galera Não era levantar desse... Não, fugir também Você não vai fugir, não Fugir também Você não vai fugir, não Não era levantar desse jeito, não, cara Era levantar só a cabeça Assim, mano Ah Ah, galera Pelo amor de Deus, mano Os ursos toda vez faz isso comigo, cara Na hora que eu vou pra dar o tiro, eles... Eles levantam, cara Tipo, ficam em pé Ah, mano Pelo amor de Deus Vamos confirmar aqui o troféu Olha lá Pegou no crânio e no cérebro dele Esse tiro aqui, coitado Deu medalha de prata, galera Mas também a gente atirou de... De fuzil A gente tem que matar ele com... Como é que fala? Com o arco, cara Ai, ai Poxa Subimos de nível Subimos de nível, de nível, de nível, de nível Beleza Vamos recolher esse daqui, galera É o média que a gente matou aí na fuga parada, né Que deu o primeiro tiro O média também fez a mesma coisa Levantou Olha lá, uma fêmea lá Tem uma atrás daquela fêmea? Parece que tem... Tem, olha lá É o nível 6, galera Eu vou lá nele, tá? Levantou e... Negos, olha aqui, ó Tomou em pé Esse foi o que ele tomou em pé Porque ele tomou agachado Ah, não De frente, né No caso Passou, tipo, do lado ali, entendeu? Atravessou ele Mas, coitado Não foi o suficiente Nem o... Na verdade, é um só tiro, né, galera? E tem que ser no coração Enfim Ai, 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 mano Aqueles lá estão onde? Cadê eles? Cadê eles? Eles estão ali, né, galera? Estão muito longe 232 metros Enfim Vou correr lá um pouquinho E vamos tentar mais uma vez, né Lembrando que eu tenho Três flechas aqui Eu vou ter que... Ah, não Eu acho que no inventário Estão as outras flechas aqui Eu acho que é a marcadora Que eu só tenho mais Três Deixa eu ver É, mais três no caso Mas eu acho que tem Sem ser marcadora aqui Também Enfim Vamos lá tentar Mais uma aproximação aí Galera Eu estou bem perto do urso Eu tive que dar uma voltona Por conta do vento Beleza? Vocês viram que tipo Se vocês voltarem aí Na hora que eu avistei eles O vento estava na direção deles Agora já não está mais Mas isso é por conta Da volta que eu tive que dar, galera Para conseguir Mudar Sair da reta do vento, cara Olha ali, ó Porém eu não sei agora Se ele está de costas, galera Ele está de costas Não é o ideal Eu arriscar esse tiro Agora de costas, cara Deixa eu tentar trocar Essa posição aqui Oh meu Deus Me ajuda a acertar esse tiro Por favor Nossa, galera Tiro de arco No coração está chato, hein, mano Aquela hora Ela passou pertinho, cara Pertinho, pertinho Pertinho, pertinho Galera A posição aqui Não está boa O negócio é que a gente Não pode se aproximar muito, cara Porque é predador Entendeu? Deixa eu Renovar o redutor de cheiro Aqui Olha, ele está calmo ainda Vou tentar Vim para a árvore da frente Aqui Estamos muito perto, galera Estamos muito perto Estamos menos de 40 metros Dele, cara Se eu conseguisse fazer ele virar A chance A chance era maior Entendeu? O negócio é que já está quase dando o horário dele Ir embora, cara Estou muito perto, galera Estou incrivelmente perto desse urso, cara Meu medo é eu não estar vendo aqui agora E ele está atento já Entendeu? Vou me levantar aqui, galera Olha aqui Ele está calmo ainda, galera 35 metros Aqui eu posso regular Isso aqui a 40 E atirar um pouquinho mais para cima Deixa eu tentar Atrair ele aqui, galera Ele continua calmo A fêmea também está ali Urso, por favor, urso Por favor, urso Poderia arriscar Atirar aqui, galera Mas a chance de eu não pegar o coração dele É muito grande Deixa eu dar uma rodeada para cá Tem outra árvore aqui Mais para frente Fica quieto aí, Simba Por favor Simba vai chegar aqui, galera Eu tinha deixado ele deitado lá atrás Deita aí, Simba Deita aí, Simba Não tem mais árvores aqui, galera Opa Olha lá Ficou atento, galera O negócio agora é que eu estou, tipo Na direção de uma árvore, cara Tem uma árvorezinha na minha frente Atrapalhando a visão Ó Ficou calmo de novo Ó Ai, ele está se locomovendo Fui juvenil, galera Ah, mano Que raiva, cara Ah, que ódio, mano Eu não tenho paciência, galera Eu não tenho paciência, mano O tiro foi ruim, mano Ele andou Eu fiquei impaciente Atirei ele Que eu tiro fora Nem vou atrás, mano Ah, mano Ai, galera Eu não tenho paciência, cara Eu sou impaciente Eu sou impaciente Eu sou impaciente Galera Eu não estou aguentando mais Ir atrás do urso Porém Eu acabei de encontrar Um negócio aqui, mano Eu acabei de avistar Um caribu média, galera O problema é que está bem na retinha do vento, galera Bem na retinha do vento Eu estava correndo Porque eu estava tentando ir para um outro rio Que tem lá na frente Eu estou olhando aqui Para ver se eu acho o urso E não acho E aí tinha uma ursa aqui Ela fugiu No que a ursa fugiu Eu fui tentar passar o binóculo Para ver do que se tratava Se era um urso Macho, né, mano Tipo De nível 6 para cima E no fundo Eu vi um caribu média, galera Ele mandou chamar de advertência Porém Em momento algum Ele Pelo menos Entrou em fuga Não apareceu para mim, galera E eu falei Foi nesse vídeo que eu falei Não sei, mano Mas Quem está acompanhando a série aí Está ligado que Um monte de caribu Nível 4 Que está aparecendo, cara E nunca aparece um média E agora eu vi um caribu média, cara E eu acho que esse rastro aqui É dele, galera Está vendo que está azulzinho ali O negócio é que eu consegui avistar ele só uma vez E já deitei Para, tipo, ele não ficar me avistando Porém O que estava entregando ali É o vento, mano O vento, tipo, está no rumo dele Parece que quanto mais eu viro Mais no rumo dele Mais, tipo O vento vira junto comigo Deixa eu ver isso aqui Olha aqui, galera Um caribu come aqui, cara Um caribu come aqui, galera E agora? O objetivo é caçar os ursos, mano Mas Esse caribu agora me chamou a atenção, galera E agora? Estou com um chamariz aqui, ó Esse chamariz se chama caribu, não é? Ama Será, galera? Ele está aqui, galera Ele está aqui Deita aí, Simba Deixa eu pegar a morade aqui Ele está perto Ele está aqui E está perto É a morade mesmo Porém eu não vi ele Mas por esse barulho aí Ele está aqui e está perto Estou escutando Mas não vejo Está nessa direção aqui, ó Escuto, mas não vejo O vento não ajuda, galera Não, não é esse Não foi isso aqui que eu vi, não Ele é um nível 4 Ah, mano Não é possível, cara Aquele ali é um nível 4, galera Ele está em alerta Não foi esse que eu vi, não, galera Eu juro para vocês Eu vi um média É esse que eu vi Cadê ele? Cadê ele? Mano, eu esqueci agora até como que ele levanta, cara Eu impede tudo Ele está para cá, galera Ele está para cá O bom que o vento já sai um pouquinho dele Esse da esquerda aqui Se ele quiser fugir Ele pode fugir Ai, galera Entrou em fuga, mano Entrou em fuga, galera O da esquerda também Mano, queria pelo menos Mostrar ele a vocês, galera Mas agora a gente Olha aqui, ó Isso aqui é a zona dele Esse aqui é o rastro dele Provavelmente Cara, um caribu média, mano Um caribu média Eu não vou conseguir mostrar ele a vocês, mano Porque tem muito mato aqui A não ser que eu rastreie esse Esse rastro dele aqui Até o infinito e além, né, mano Não, esse rastro aqui está voltando Queria só mostrar ele para vocês Ele pode ficar para um próximo episódio Olha aqui, ó Isso aqui é dele Certeza Ó, aqui correndo Esse corrido aqui é dele Ele pode ficar para um próximo episódio Não precisa ser nesse episódio, não Mas eu queria conseguir mostrar ele a vocês, cara Galera Passou correndo aqui agora, galera Olha lá ele Olha lá ele Média, galera Média Vem cá, caribu Passou correndo por mim, mano Ele está na minha frente, galera Não 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 Mano, tem muito caribu aqui, cara Tem muito caribu aqui, galera Ai, cara Eu quero o média, mano É esse rastro aqui que eu tenho que seguir, galera O que é isso aqui que está vindo aqui? Que medo, mano O que é isso aqui? Isso aqui é um 3 Sai fora 3 Eu não estou camuflado aqui não, viu, galera Esse 3 aqui, mano A flecha está errada Vai fugir Simba, deita, Simba Deita Fugiu Galera Aquilo ali é um nível 4 Aquele ali é um nível 4 O que eu quero é o média O que eu quero é o média Mas tem muito caribu aqui, cara Vem cá, nível 4 Só para eu te mostrar um negócio Da hora Aquele nível 4 ali já era, galera O nível 4 já era Vamos voltar a seguir o raço do média Fujam 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 Vocês que não me interessam Fujam Por gentilidade Mas fujam para longe do média Ó, o 4 está Opa Outro 4, galera Cadê o média, mano? Cadê o média? É esse rastro aqui É esse rastro aqui, galera Não posso perder o rastro, mano Ele tem até 190 quilos Não posso perder o rastro Do caribu média O negócio é que agora ele já deve estar muito longe Vamos recolher esse Esse 4 aqui, ó Fígado, estômago, pulmão esquerdo, galera Medade de ouro, 1033 Para dar troféu, precisa dar 430, galera A pontuação máxima Vamos na captura do média Tem mais caribu perto de mim, galera Porém, não é o que eu estou querendo Olha aqui, ó Tem um 4 aqui Tem um 4 ali Mano Esse escutou o tiro Mas esse era o 4 também Certo? Ai, cara Esse aqui agora eu acho que é um 3 É um 3, galera Mano, olha isso Veio 2, 4 aqui agora Um a gente pegou Porém, eu quero é o médio O negócio é que eu acho que eu perdi o rastro dele Eu vou dar um jeito de ele Um urso, galera Tem um urso ali, mano Ele tá comendo Tem caribu pra lá É urso Você pode me ajudar num negocinho, tá? Vem cá, caribu Beleza Caribu tomou Não consegui avistar O urso tá ali, galera Eu vou marcar esse urso, galera Ele tá bem aqui Não, tá aqui Beleza 116 metros E vou tentar ir nesse urso, cara A gente fazia missão até, né Porém, deixa eu pegar o caribu Que eu matei pra cá Esse daqui é o rastro do caribu média, galera Que eu vi, ó Vamos, vamos, vamos Tentar se aproximar do urso O urso meteu o pé, galera Mas olha isso aqui na nossa frente, cara Deixa eu até trocar a flecha Porque a flecha tá mudada Tá aqui na nossa frente, ó É um 4 Mais um 4, né Ó, o also também ficou de pé Aquele caribu lá já era O urso que tava aqui meteu o pé, galera Sai fora, also Vai embora O urso que tava aqui meteu o pé, galera E eu perdi o rastro do caribu média Certo? Perdi mesmo agora Outro caribu 4, mano Olha a quantidade de caribu 4, galera Opa, tem bicho pra cá Tem algum animal pra cá, mano Tem algum animal pra cá A gente passou com o binóculo em cima Assim, porém eu não consegui ver Do que se trata Não consigo mais ver, galera Mas tem algum animal pra cá Calma aí, caribu Tem algum animal pra cá E eu não consigo mais ver, galera Será que era o urso que tava aqui? Não sei Simba, encontra sangue pra mim, Simba Tem três caribus pra gente recolher, galera Olha o sangue aqui, ó Três caribus Ó, esse aí é o nível 4 Que deve tá fugindo agora Olha lá, o Simba já achou o caribu Olha ali o 4 ali, ó Mano Eu queria aquele caribu média, cara Eu queria Não peguei ele hoje Mas pode ficar tranquilo Com aquele caribu média A gente vai pegar ele logo, logo A gente sabe onde tem Sabe onde ele fica mais ou menos Certo Depois eu vou vir pegar ele Talvez no próximo episódio Não sei Mas eu vou vir buscar ele, galera Vamos confirmar aqui Esse aqui é o nível 4 Com o mão direito Vamos aceitar Lá pra trás Ficou caído mais caribus Beleza? Então Vamos voltar pra buscar Olha aqui, ó Tô achando aqui já Aqueles outros dois Que eu acertei aquela hora Vamos confirmar aqui o troféu Estômago e fígado Beleza? Nível 4 Tem mais um caído aqui Eu não sei se eu volto lá Na zona de necessidade Onde eu avistei o caribu, galera Pela primeira vez Se eu deixo ele pra um próximo episódio, cara Porque agora Eu vou ficar com esse caribu na mente, mano Vamos pegar esse daqui Beleza Foi bem aqui, galera Que eu vi ele a primeira vez E aqui tá mostrando que ele come das 4 às 8 Agora já são 10 horas E aqui ele descansa das 8 às meia-noite Ele pode estar por ali, galera Vou descer nessa direção, certo? Pra ver se eu encontro o caribu novamente Esse aqui já é raça de alce Esse aqui já é de alce Eu perdi o raça do caribu média Beleza? Mas as zonas de necessidade Dele eu sei onde é que fica A missão do urso, galera Vai ficar pra um próximo episódio, cara Porque Sério Se esse caribu queria pegar minha atenção Ele conseguiu Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou parar por aqui Esse vídeo já tá com mais 40 minutos Vou tentar editar aí Pra cortar umas partes aí, certo? Mas daqui a gente continua no próximo episódio No próximo episódio a gente tenta novamente A missão do urso Ou a gente vai atrás desse caribu média aí Beleza? Um dos dois Certo? Mas é isso Quem tiver gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Beleza? Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fuuu Fiquem todos com Deus